Pô, o pessoal tava falando lá da prova do BBB lá de resistência, cê já viu como é que é? Não, deixa eu dar uma olhada, não queria tomar spoiler, mas cai dentro de um carrinho, véi. Então, é num carrinho de mercado, né, um bagulho assim, né? Pô, deve ser paia, velho, pô, cê fica numa cadeira de ônibus, numa poltrona de colégio, numa cadeira do PC, cê já fica às vezes desconfortável. Imagina cê ficar dentro do carrinho. Pô, BT, aí eu juro pra você, velho, é nessa daí, sem maldade, é nessa daí que tu roda, velho. Sério mesmo, como é que vão te botar no Big Brother, aí os caras já pensam essas provas antes do programa começar. Imagina, botou você dentro desse carrinho, acabou, velho, como é que tira? Sem maldade mesmo, sem maldade mesmo. Aí eu ganho a prova então, pô. Não é, aí vai ficar um bagulho diferente, não vai ficar? Vai parecer que é preconceito, velho. Cara, eu tô pensando o seguinte, a gente tem que desenrolar. Você que fica só no gogó, você tem que mexer seus pauzinhos, tá ligado? A gente tem que desenrolar minha ida pro BBB pra agora, pro ano que vem, que é o ano que eu vou botar o Shape, 2024, eu já vou tá no Shape. E outra, é uma idade que eu chego sendo um integrante normal. Passando esse ponto, eu vou começar, vou chegar sendo o coroa do EVA, BT, o gamer mais velho da casa, saca? É tipo um negócio meio, uma narrativa que não é a que eu quero, saca? É. Tá entendendo o que eu tô falando? Você quer ser o... Pô, você já é o tio Arrombax, velho, BT, sério mesmo. Já olha pra você, você já é meio que um tio Arrombax. Eu não sou não, nada a ver. Agora, por exemplo, se tu entra, tu já é um estilo mais babu. Tu é um bicho que mais vai... Pô, deixa eu fazer a rabada aqui, ó, a zoeira aí, ó. Ó, vamos ali. Entendeu? Tu já tá... No estilo vovô. Eu posso tá zicando, BT, mas não existe um mundo do Big Brother, velho. O Big Brother, basicamente, ele tava falando com o chat esses dias aí. Hoje em dia, o Big Brother é uma parada que é... Vamos botar um monte de gente numa casa, durante quatro meses. É que virou uma parada que, pô, você entra no Big Brother. A primeira coisa que vão fazer é fuçar tudo da sua vida pra ver se você, tipo, pô, vai fazer um julgamento. Aí, às vezes, a pessoa nem falou. Aí, ela já tá... Já tá ovacionada. Ela já tá cancelada. Ela já tá isso. Aí, você vai passar quatro meses com um monte de xarope, velho. Com um monte de... Sério mesmo, velho. Com um monte de gente que... Com todo o respeito do mundo, velho. Pô, você não estaria junto ali nessa mesma situação, velho. E aí, você fica ali. E aí, vai. E aí, mil provas. E, porra, mano. Sério. E tudo, tudo pra tentar causar alguma coisa que vai te cancelar ou não aqui fora, velho. Não tem... Não faz sentido, velho. Mas eu... O meu Big Brother é pelo rolê PA, velho. Porra, ficar ali com os brothers, tá ligado? Fica na good. Good vibes. Faz a provinha. Ganha o líder. Indica pro paredão. Fica na good. Tem esse meta da good, BT. Tem, mas, velho... Eu acho que você se encaixa bem em qualquer sala de aula, velho. Você é um cara que você... Mano, você... Eu não sei. Você é um cara, pô, velho. Você vai curtir o rolê, tá ligado? Você nem vai conhecer a pessoa. E você tá ali, pô... Vai fazer um negócio. Vai fazer uma brincadeira. Você é um cara good, BT. Você tá sempre na good, velho. Eu sou ranzinza, velho. Eu não sou que nem o Michel. Mas eu, pô, velho. Eu já tô velho. Já tenho minhas manias, velho. Pô, vai me acordar tocando buzina. Vai ficar acendendo a luz. Pô, vai pra casa do caralho, bicho. Sério mesmo. Eu não preciso dessa p*** aí. Aperta no botão. Falou, Boninho. Seu p***zão. Seria, pô, velho. Tem grande chance. Logo no segundo dia, velho. Logo no segundo dia, pô. Vai, pô. Pô, a p*** que pariu, velho. Não, mas eu tô curtindo a pala do Big Brother. Tá difícil pra mim. Que a galera é muito bonita, pô. Tá ligado? Big Brother, os caras só... Pô, bota a galera bonita, velho. Mas você é bonito, Betinho. Não, mas eu não sei se eu tenho essa beleza padrão globo, saca? Essa beleza de câmera aí, velho. Você é um cara que você é fotogênico, tá ligado, velho? Você é bonitão? Não é. Mas na câmera você consegue ficar mais bonito do que você é, tá ligado? Manja, assim, você tem uma fotogênia, tá ligado, velho? Pô, é sério, velho. Não, mas aí, ó, tão falando. Ah, o Fred e o Guimê são bonitos, mas aí eles entram na outra parada. Eles são estilosos. Pô, tu acha que o Guimê tem aquele tanto de tatuagem que ele quer? Ele tá ali, porra, é o estilo dele que desfaça a feiura dele. O Fred também tem um estilo, velho. Eu sou um bicho sem estilo, velho, sacou? Ah, mas hoje em dia cada vez mais eu acho que vai ter o rolê de, tipo, você não ter estilo é meio que você ter uma personalidade, tá ligado, velho? Hoje o Michel acho que fala isso, né? Que tem o cara, por exemplo, tem o... Você falou isso. Você que fala isso. Tipo assim, tem o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Ele não é feio e ele não é bonito. Ele é o Ronaldinho Gaúcho. Mas a primeira vez que todo mundo viu o Ronaldinho, todo mundo ficou em choque. Em choque. Eu, eu acho que, mano, eu já não tô no meta bonita e feia. Eu sou eu, tá ligado? É. Você também, hein, BT? É, não sei, velho. É porque tu olha, eu comecei a olhar lá no BBB, a galera tem uma beleza ali. Tu acha que não tem uma curadoria? Por exemplo, tá sem gordo agora esse Big Brother. É, tá sem gordo. Mano, gordo é bagunça pra caralho, tá ligado? Se a gente parar pra pensar, tá ligado, BT? Porque a gente tá, ó, ó, vamos lá. A gente tá 2023, não é? Ano do balão chinês. Ano de muita coisa, não é? Que balão chinês? Os balões chinês, tá voando aí, não viu? Tão abatendo os balões chinês. Ah, então não era OVNI, não? Era balão chinês? Era balão chinês. Aí, vamos parar pra pensar. Hoje tu é gordo? Sim. Eu sou gordo? Sim. A gente tem um lugar de fala? Sim. Você não concorda que tão alastrando os gordos, velho? Porque, assim, hoje você não pode alastrar ninguém. Com razão, tá ligado? Você tem que pensar no sentimento do próximo, se colocar no lugar do próximo e ter uma empatia, não é? Mas os gordos ficaram de fora disso aí. Os gordos ficaram de fora disso daí, BT, tá ligado? E aí é só, e aí balão, e aí gordão, e aí gordola, é frialastro, velho. É frialastro, tá ligado? Isso daí, uma hora, uma hora, o pessoal vai ter que... Vai dar ruim. Vai ter, então, uma hora isso aí vai dar ruim, velho. Tu vê que tá lá, que os caras vêm na live, o cara nem se dá o trabalho de fazer uma piada legal. Não. O bicho mete, tipo assim, qualquer coisa e um gordo no meio da frase e taca-lhe um enter, tá ligado? Mas o problema é que os gordos, no geral, vai levando mais na boa, tá ligado? O gordo é feliz, come, tá sossegado. Você come, você tá feliz. Mas é muito alastro, velho. É muito alastro, toda hora. Pô, é Zyfood, é Berrigan, é Yekinjin, e aí não sei o quê e tal. E fica esse alastrinho, esse frialastro aí, velho. Tô falando que a gente vai ser o Martin Burger King e o Nelson Panela dessa revolução. Olha aí, ó. É foda, velho. Falar nisso, tu jantou o quê? Mano, um sandubinha, velho. Mas que sandubinha? Um sandubinha, um pão, um hambúrguer e um queijo. Ah, aí, ó, o famoso onze carnes. Aí começa, velho. Você comeu o quê? Comi o quê, o quê? O quê, o quê, o quê? Ah, eu fiz umas compras aqui pra casa, né? Tá. Aí agora à noite tá mais sussa, velho. Comprei iogurtinho, comprei granola, que eu gosto, a granolinha que é iogurtinho. É... Tem queijo, presunto, tem pão. Comprei um pãozinho good. Mike, ó, se liga nessa noção. Quando tu for numa padaria, vale pro chat aí também. Tem um pão... Não sei se é toda padaria, mas aquelas padarias que tu sabe que é stebe, lá tem. Stebe é aquela que é faqueta, que tu entra e tu sabe que tu... Nem pão francês tem nessas padarias, mas tu sabe o que eu tô falando. Tu entra em umas padarias hoje em dia que tem stebe. É, se tu chegar pão francês e falar, o quê, o quê? Não, não tenho não, pão francês, não. Tem brioche, aceita, senhor? Aí eu tenho um pão que se chama... É pão de batata baroa, velho. Quê? É pão, ele é feito de... É pão de batata baroa. Pão de batata baroa, velho. É muito bom esse pão, cara. Esse pão é muito bom. Aí... Aí o que que eu fiz? Pão de batata ou já... Pão de batata baroa? É, pão de batata baroa. Muito bom, velho. Aí o que que eu fiz? Comprei um requeijão, tá ligado? Tá. Cremoso. Aquele catupiry. Sim. Que tem nos... Taquei na bordola. Tá. Peguei uma antiaderente e deixei lá no fogo. Até ficar, moleque. Irmão, na temperatura, velho, do mármore do inferno, filho. Aí você vem com a banda que tá desuntada com requeija e tchac! Taca nele. Aí vai fazer um... Vai fazer o maillard, né? Conhece? Não. É a reação de maillard. Que é aquela... Aquele... Aquela casquinha, aquela... Aquela parte, aquela crosta que... Que fica em contato com a panela. Ficou... Aí o que que vai acontecer? A parte de cima vai virar uma crosta. A parte de baixo vai ficar cremosinho, requeijas. E aí você tira. Fica igual aquele pão da... Da... Da padaria aí, Bela Paulista, aí que tem, sabe? Ah, tô ligado. Então. E é assim de fazer. Você faz? Faz sim, pô. Faz sim. Só que eu fiz uma e deu errado que eu fiz... Ué? Eu tinha duas frigideiras. Aí eu fiz uma que é uma que não era antiaderente, velho. Aí grudou tudo. Não sei o quê. Aí eu fiz na outra antiaderente e deu certinho. Mano, a Leti, ela é... Desde a outra casa, né? Desde que a gente se conhecia assim, o sonho dela era tipo umas panelas da Polishop, velho. Aquelas vermelhas, né? É. E aí a gente comprou essas panelas lá. Veio pra essa casa aqui e trouxe as panelas. Tem umas panelas da Polishop que, mano, não gruda nada, velho. Eu não sei explicar, velho. É a tecnologia aí do satanás, BT. Você vai ter eficiência do início ao fim. Pegou. Ó. É isso aqui, BT. Do início ao fim. É. O requeijão vai funcionar dessa forma aí. Viu? Ó. Flavorstone é a mais veloz no preparo. Caramba, velho. É a mais forte para o dia a dia. Nada gruda. Ó, ó o brigadeiro. Oxe, até no lugar de fora. É. Mano, é feita pelo... Ó lá, pelo satanás, velho. Não lasca. Eu juro pra você. Não lasca. Não deforma. Não nada. Não nada. O que que é isso aí? Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Chamuscou, chamuscou, ó. Xala. Chamuscou. Aí. Aí. Nem precisa lavar, BT. Você viu? Chamuscou. Jogou de lado. É plástico. Eu tô falando, mano. Nem bota o plástico lá, bota o plástico. É plástico, mano. É pra... Ó, 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 ó. Flavorstone foi feita pra durar. Agora, vamos cozinhar. A mais, não é? Eu juro que você é, velho. Não sei o que é. Não sei o que é, velho. Bagulho é diferenciado. De próxima vez, tu faz o brigadeiro. É o chefe cuca. E eu faço o prato principal. E aí, seu cuca é eu. Não. Seu cuca é eu. Não. Tu faz o brigadeiro e eu faço pra principal. Não. Não. Pô, vou mandar, viu? O problema é que deve vender só o kit, né? Então, porra, eu sei que... Deve ser só o kit, velho. Porra, mano. Foi um investimento, velho. Eu lembro que eu saí da loja, assim, tipo, porra, cada panela... Foi escamado, né? É uns 300 conto, 200 conto, cada panela. Aí você tem... Tem uns combos, mas eu acho que, porra, a panela... Ó, a frigideira é uns... Pô, é uns 300 pila, BT. Aí a tampa. A tampa é mais uns 100 real. Ué, tem que comprar também com tampa? É polishop. E a tampa também não gruda nada. A minha também não gruda. Não tem alimento em contato com ela, porra. Tem umas empresas, velho. Essas empresas que você tem que ligar pra saber o preço. Você sabe que acabou. Passa a propaganda. Não mostra o preço e fala... Ligue que a gente vai dar 200% de desconto. E vai sair apenas 550 reais as duas panelas, velho. É foda, BT. É foda. Uma noite boa pra cantar, esquecer tudo e dançar. Essa fase ruim vai passar, então parar de chorar. O amanhecer vai chegar, com a nova chance pra você. Mas tem que saber, amiga, não se deixar se esconder. Vamos, rap as três, eu e você, você quer que eu sei...